Com o ponto BR, e vai ver dentro do seu estado qual é o local da franquia. E aí pode procurar a franquia mais próxima para poder conhecer o sistema. Então repete por favor, www.acpsat.com.br. No site da ACPSAT tem lá as franquias, e a pessoa pode, buscando nas franquias, ver qual é a mais próxima. A sua, Petrópolis. A minha em Petrópolis, na Praça da Inconfidência, número 12. Sem falar em números, é um investimento caro ou barato? Compensa, não compensa? O que você pode tirar disso nessa tua nova fase como empresário? Bom, eu estou começando agora, Beto. A gente ainda não tem, todo o negócio no início, a gente não tem um retorno imediato. A gente tem retorno a médio ou longo prazo. Mas é um investimento baixo, não é um investimento alto. Inclusive quem quiser ser franqueado em locais que não tem, o investimento é pequeno. Não é nada absurdo. Você consegue, com um valor não muito alto, fazer um investimento inicial e ter um retorno gratificante, um retorno significativo. Que eu espero, espero ter ainda. Até porque você já está com o selo Academia do Concurso Público, que é um dos principais cursos do país e que mais aprovam candidatos. E aquele que mais aprova, alguma coisa de diferencial tem. Aliás, a Academia acabou de completar 10 anos de existência, parabéns para a Academia, e sempre aprovando realmente os melhores. Vale a pena lembrar que esse programa do TV Concurso, ele é da ANPAC, da Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos Públicos. Não tem nenhuma finalidade lucrativa. E ele tem o apoio cultural da Academia do Concurso Público, que fornece essa infraestrutura dos seus estúdios. Justamente para que a gente possa gratuitamente estar levando até você essa mensagem e convidando os professores que também se dispõem a vir aqui gratuitamente para oferecer essas informações. Da mesma forma, divulgamos livros, divulgamos sites gratuitos, enfim, todo tipo de informação que possa levar até você o que você precisa para ser aprovado em concursos públicos. Eu estou conversando com o professor de Direito Constitucional, Rodrigo Menezes, que também é escritor e agora também é empresário do mundo dos concursos públicos. Rodrigo, muito obrigado por ter vindo. Uma mensagem final para que os alunos continuem nessa batalha, nessa maratona, como diz a professora Lia Salgado. Pessoal, concurso público é um sonho, mas para você atingir esse sonho, você tem que batalhar muito. Então, batalhe, corra atrás, cumpre esse sonho, faça tudo, tudo, tudo dentro do possível que você vai conseguir. Sonhos se transformam em realidade na medida em que você tem muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. E, pessoal de Petrópolis, pode passar lá na CPSAT. A Vanessa, que é a minha sócia e minha noiva, vai estar lá pronta a receber vocês, para estar dando todas as dicas, para poder estar ajudando. E, também, vocês de todos os locais do país, que quiserem assistir a aula na CPSAT, é só procurar a franquia mais próxima. Só existem dois candidatos, aquele que desiste e aquele que é aprovado. Se você não desistir, TV Concursos volta já. Ao se falar de matemática financeira, a regra de três é abolida, extremamente abolida. Por que a regra de três é abolida? Porque é o seguinte, na matemática financeira, a gente só trabalha com fator de atualização. Quem é esse cara, esse tal de fator de atualização? É muito simples, gente. Imagine você, você ganha X, é o teu salário. E teu salário vai aumentar 30%. Então, a pergunta, por quanto devo multiplicar meu salário para aumentá-lo em 30%? Qual vai ser o valor inicial? O valor inicial é o X. Lá na regra de três, esse X, você chama-o de 100%. Repare que 100% é 100 sobre 100. Quanto é que dá 100 sobre 100? 100 sobre 100 dá quanto, gente? Dá 1. Então, o valor inicial, o valor inicial é X, ou 100% de X, que é a mesma coisa. Você vai aumentar 30%, 30% de X. Qual vai ser o resultado final? E 30%, não é 30 sobre 100? Quanto é que dá 30 sobre 100? A vírgula vai entrar, vai andar duas casas para a esquerda. Vai ficar quanto? 0,3 de X, ou 30%, que é a mesma coisa. O resultado final vai ser quanto? 130% de X, ou 1 inteiro de X mais 0,3. 1,3. É aqui onde eu queria chegar. Isso é o que a gente chama de FA. O que é FA? Fator de atualização. Pois bem, vamos fazer aqui uma brincadeira, para a gente fixar isso aqui. Então, X, se for aumentado em 20%, qual seria, então, o fator de atualização? Você não esqueça que o valor inicial é o que você chama de 100% na regra de 3. Esse valor inicial é 100%. Mais 20% desse valor vai dar quanto? 100 e 20%. Esse porcento quer dizer que você vai dividir por 100. Então, a vírgula vai andar duas casas para a esquerda. 1,2 de X. Esse zero você pode esquecer. Coloco não. 1,200. 1,2. Zero depois da vírgula não tem valor. Então, pode ser 1,2 ou 1,20. Então, eu quero aumentar meu salário em 20%, multiplico por 1,2. 2%? 102%. 100% mais 2%? 102%. 1,02. Isso aqui todo mundo responde com naturalidade. Se teu salário aumentar 100%, o que vai acontecer com ele? Não vai dobrar? Qual o sentido de dobrar, gente? Dobrar seria o quê? 100% mais 100% dá quanto? Dois inteiros. Ele dobrou 200% por 100%. 250%, vamos lá. 100% mais 250% dá quanto? 350%. 3,0. Esse zero pode sair? Pode. 3,5. Esse fator, ele serve para o quê? Para atualizar. Essa atualização pode ser para mais ou para menos. Como assim? Até então vem o quê? Aumentando o teu salário. Se teu chefe resolve reduzir teu salário em 30%, você passa a ganhar quantos por cento do teu salário? O inicial é 100% menos 30%, vai dar quanto? 70%. 70% é quanto? 0,7. Então, continua o valor inicial sendo quanto? 100%. 100% menos 30%, dá 70%. E aqui? 100% menos 3%, dá quanto? 97%? 0,97%. 90%? Então, vamos lá.